Você já ouviu falar de Jadair de Oliveira Fernandes? Talvez não, mas Ziza Fernandes, sim. Hoje no programa Quem é Você, nós vamos conhecer um pouco mais da vida, das conquistas, dos sonhos realizados de Ziza Fernandes. Vem comigo. O outro não te justifica, suas escolhas definem você, na sua história a fé testifica quem é você, quem é você. Nós chegamos no apartamento onde a Ziza está hospedada. Vamos lá, está chegando. Ah, coisa linda! Ziza, querido! Vem com você. Saudade. Saudade também. Dormiu bem? Graças a Deus, muito bem. Então vamos conversar muito. Bora. Que lugar você escolheu? Vamos para o museu ali no Largo da Ordem, isso? Por que esse lugar te marcou tanto? É o lugar que eu mais gosto de ir quando eu venho para Curitiba. Talvez o lugar onde eu respire devagar. É? Então vamos respirar lá devagar. Vamos respirar devagar. Vem comigo. Vamos lá. Ziza, a pergunta fundamental do nosso programa, tema do nosso programa. Quem é você? Eu sou uma mulher sonhadora, multifacetada em habilidades, que se esforça muito em constantemente multiplicar os talentos que Deus me deu. Eu sou apaixonada pela vida, apaixonada pela arte. Acho que Deus foi muito, muito bom em ter bom senso de me fazer artista. Eu adoro. Eu sou inquieta. Estou sempre um tempo à frente do meu momento, estou sempre com a cabeça lá na frente. Tenho coração do lado de fora com tudo que eu faço, com as pessoas com quem eu convivo. Eu sou dos extremos, eu sofro demais e sou feliz demais. Gosto de estar presente, no momento presente, mesmo que a cabeça voe, o coração me dá bom senso. Difícil de definir, né? Quem a gente é, né? Não, a gente pode ficar uns três dias assim respondendo. Acho que funciona. Mas, Ziza, nos conte um pouco da sua infância. Você é natural do Paraná. Sou. Conte-nos um pouco da sua família, de seus pais. Eu nasci em Moreira Salles, no interior, bem no interior do Paraná. Perto de uma grande cidade. Perto de, não, bem interior mesmo. Demora um pouquinho para eu jogar numa grande cidade. Perto de Cianorte, depois perto de Goiô-Ere. A cidade mais próxima para onde a gente se mudou depois foi Campo Morão. E depois de Campo Morão, Maringá. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão. Você é filha única? Não. Ah, de mulher? Mulher, sim. Sim, só caçulinha. Ih, caçula ainda. Só caçulinha é que deu trabalho, porque eu nasci em Moreira Salles e já nasci com muito problema de pulmão. Sempre tive problemas graves de saúde. Pois é, por isso que é legal contar. De pulmão e de garganta. Então, logo cedo, eu fui com a minha família inteira para a Bahia, porque o médico pediu que a gente se mudasse. Por causa do clima? Para um lugar quente, exatamente. Então, eu morei na Bahia. Pois é, padre. E tá a beirada. Olha só. Foi para onde a gente se mudou. Eu questiono por causa da distância, né? É. Mas era onde era a família do meu pai, né? Meu pai é de uma família baiana, toda de Itaberaba. Hoje tem uma parte em Salvador e vários irmãos espalhados pelo país. Minha mãe é de uma família mineira que veio... Toda a família foi para lá? Toda. Minha mãe conta cada coisa linda, assim. Era muito doentinha e para pagar tratamento lá na Bahia, entregaram a casa toda com a chave na porta para pagar tratamento. Meus pais foram muito guerreiros, assim, para me manter viva. E foi uma luta até, se eu não me engano, até os nove anos, quando eu comecei a fazer natação por indicação médica, para me fortalecer. Fortaleceu os pulmões. Era, assim, todo mês hospital, todo mês hospital. Foi bem complicado. E você tem mais um irmão? Tenho mais um irmão. E ele também foi para lá? Foi, foi, sim. Vocês ficaram morando na Bahia até quando? Eu acho que a gente ficou uns dois anos. Eu não me lembro exatamente. De dois a três anos. E aí a gente voltou para o Paraná, foi quando a gente se mudou para Campo Morão. Então eu estudei em Campo Morão, aí quando eu tinha... Foi a tua infância, adolescência em Campo Morão? Eu deve ter sido ali dos quatro até os oito anos em Campo Morão, aí a gente se mudou para Maringá. Aí é onde eu tenho as memórias mais frescas, mais fortes. Você tinha quantos anos quando foi para Maringá? De oito para nove. Porque foi quando eu entrei no colégio, foi quando eu comecei a fazer natação, foi quando a... Você fez por muito tempo natação? Muito tempo. E aí foi quando eu comecei a viajar, porque eu nadei bastante, entrei na equipe profissional da cidade, competia. Tinha que ter um pódio, né? Tinha que ter viagem, tinha que ter estrada. O povo fala, como você aguenta viajar tanto? Eu cresci viajando, não sei qual é a diferença. Não sei como é a vida sem viajar. A vida é uma viagem, né? É, eu não sei mesmo como. Então foi quando eu comecei o piano e quando eu comecei a natação. Quando você começou o piano? O piano eu comecei quando eu voltava da natação todo dia à tarde, minha mãe me pedia pra ir à padaria. Eu andava duas quadras, depois mais uma. Ia até a padaria. Na volta da padaria, com um saco de pão e um saquinho de leite, que era saquinho, né? Saquinho. Tinha uma moça que tocava piano numa casa, na esquina. E eu parava, me escondia dentro do portão da casa, fazia um furinho no pacote de leite, comia todos os bicos de pão e ficava escutando eu tocar piano. Aí até que Dona Maria Francisca, minha santa mãe, com bom senso imenso, começou a me seguir. Porque eu demorava, eu volto pra casa, né? Uma guriazinha. Imagina. Até que eu morria de medo, minha mãe era brava, que só. E aí, no dia que ela me encontrou, sabe aquele gelo, eu vou morrer agora, a gente vai apanhar. Não, foi bem legal. Minha mãe teve muito bom senso. Ela chegou, eu tremi de medo, ela tocou a campainha. Você tinha quantos anos? Eu tinha nove. Nove, com os nove anos. Nove anos. Ela tocou a campainha, chamou a moça e contou que fazia um mês que ela me seguia, que ela me observava todo dia, parando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então ela tinha entendido que eu gostava do que eu tava ouvindo. Se aquela moça não queria me ensinar, mas eu nunca tinha pedido. Olha. E assim foi como eu comecei a estudar música. E ela começou a te ensinar? Começou a me ensinar, eu estudei para o articular seis anos com ela. Ela se chamava Helena Barbosa, ela era uma professora portuguesa, super jovem, maravilhosa. Eu sou super grata a ela. Ela acelerou meu pensamento musical, meu raciocínio lógico. Eu economizei anos de conservatório. Você teve oportunidade de se encontrar com ela mais tarde? Sim, sim. Porque ela trabalhava numa grande rede de órgãos chamada Minami, no Paraná. E a gente se encontrou outras vezes. Aí, depois do sexto ano estudando com ela, ela me mandou para o conservatório. Eu fiz prova para o conservatório e aí eu continuei estudando até os 23. Eu estudei sem interrupção dos nove aos 23, piano. Depois eu comecei a fazer especialização. Aí eu fazia já lá na UEM com o professor Paulo Giovanini. Mas foi direto, foi assim que começou a música. Nesse período de juventude, você continuava tocando piano e namoro, amigos. Namoradeirinha, super namoradeira. No começo eu era muito tímida. A sua família já participava da igreja? Não, eu fui a primeira, eu levei todo mundo. Ah, você foi a primeira? Fui a primeira. Qual foi o seu primeiro contato, então, assim que te atraiu? E foi por causa da música? Foi por causa das minhas amigas no colégio. A gente estudava num colégio católico. Regina Mundi, Maringá, um colégio muito legal. E as minhas amigas todas eram evangélicas da igreja Batista, mas todas tocavam violão, piano. Então, tinha aquele hábito de, no intervalo da escola, ir com a Bíblia na capela, mesmo capela católica, não tinha problema. E tinha um piano no salão da escola. E você já tocava? Não. Eu tocava piano clássico. Ah, clássico. Mas eu não tocava nada de ouvido. Então, eu comecei a me desenvolver intuitivamente na música. Com as amigas? Com as amigas. Então, eu comecei a tocar de ouvido o outro lado, digamos assim, da vida musical. Essa intuição toda foi com elas, tocando violão e ali tocando piano. E foram elas que me convidaram para ir a um culto na igreja Batista, para assistir um teatro que se chamava Jocum, Jovens com uma Missão, que é um projeto missionário artístico da igreja Batista que faz teatros pelo Brasil. Eu também já assisti. Você já assistiu? Já. É muito legal. Muito. Que era a troca do coração preto para o coração branco. Era uma coisa linda. E era uma época muito difícil dentro de casa, de muita discussão do meu pai e da minha mãe, era uma época muito sofrida e eu era muito calada. E você precisava desse alento? Ali, assistindo esse teatro, foi a minha primeira experiência com Deus. Olha. Foi a minha primeira. Pela arte. Pela arte. Ali foi o meu primeiro start, mas Dona Maria Francesca Fernandes, minha Santa Mãe, com olho desse tamanho, morrendo de medo de perder a filha dela para a igreja Batista, me laçou. Começou a frequentar a igreja católica. Me lembro que teve o culto de 15 anos, eu mesma fiz minha roupa, eu mesma me costurei, costurei minha roupa, eu me laço, cabelo, tudo. Minha mãe foi me buscar no meio do culto. Mas as amizades ficaram. Tanto que agora, em 2013, quando eu gravei o EP Segredos, quem fez as fotos de todo o meu trabalho, da divulgação de tudo na internet, foi a Cristiana, que é uma grande amiga que mora nos Estados Unidos. E lá foi quando ela fez as fotos para a minha volta, digamos assim, para essa retomada do meu projeto de vida depois da jornada. Então, a Cris me acompanha em quase todos os dias. Então, existe vida após a jornada? Uh, existe, existe, né? Graças a Deus. A gente já vai chegar lá. Graças a Deus. Mas continuei falando sobre essa tua experiência de Deus na igreja Batista e depois a tua ida aos poucos na igreja católica. Isso, porque aí minha mãe me puxou, me levou para o grupo de Crisma, me levou para o grupo de jovens. E ela que não participava. Ela que não participava. Eu acho que ela me puxou de medo. Nem de missa? Nada. 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 Pelo contrário. Ai, meu Deus. Deve fazer um outro problema sobre quem é sua mãe. E aí foi quando eu comecei a levá-la. Depois meu irmão foi também. Foi pelo grupo de jovens ali da catedral. Se chamava Jubi, Jovens Unidos da Basílica. E ali eu fiz grandes amigos. Minha mãe também conheceu grandes amigos. E você já tocava conosco? Você já estava tocando? Aí eu já me envolvi e fui para as teclas. Sempre fui para as teclas. Mas eu não era muito faladeira. E nem cantava muito. Era muito discreta. E aí foi quando eu me envolvendo mais com música, estudando piano, mas decidi fazer engenharia civil. Lá? Isso, em Maringá. Em Maringá. Então eu estudava piano, fazia engenharia civil e tocava no grupo de oração ao mesmo tempo. Até que essas coisas começaram a ser uma competição desigual. Porque a música começou a ganhar. Então... Aí você tinha escolha. Tinha que fazer uma escolha. Isso. Antes de fazer a escolha de deixar a engenharia, eu fui sócia de alguns amigos numa escola de música lá. Porque eu já tinha estudado piano bastante e já conseguia me desenvolver, já podia dar aula. Aulas particulares. É. Não, a gente abriu uma escola mesmo. Chamava Ágape Oficina Musical. Falo que a semente da Oficina Viva está desde sempre já. E ali foi, aconteceu o desenvolvimento dessa escola, até eu decidi que eu queria sair da engenharia. Você interrompeu o curso? Eu deixei a engenharia e me mudei pra cá. Na Curitiba? É, aí eu decidi abandonar a escola. O que te atraiu em Curitiba? Eu vinha todo mês pra cá pra fazer a oficina de música. Então eu passava todo mês de janeiro em Curitiba. Acho que eu passei uns quatro anos seguidos, ou cinco anos, sempre vindo pra cá. Eu me alojava nos... E você apaixonou também pela cidade, fala sério. Me alojava nos lugares que a prefeitura cedia, os estudantes de música que vinham pra oficina de música de janeiro, de verão. E aí foi quando eu fiz as primeiras oficinas de musicoterapia. Eu fiz muitas aqui, de música popular brasileira, de música erudita. Eu sempre passava o mês estudando. Era muito ratinha dos livros, assim. Ainda sou. Mas aí foi quando eu experimentei a musicoterapia, que era uma junção do que eu gostava. Da música, da psicologia, que eu fiquei em dúvida. Me lembra quando eu fiz o teste vocacional na escola? Deu engenharia civil, psicologia e música. A Tatu escolheu engenharia. E aí, ainda bem... Só porque era difícil? Porque era um desafio, né? Você gosta do desafio? Acho que sim. Ou porque também tinha toda uma realidade financeira da família. Tinha emprego garantido já, um grande amigo me ofereceu ajuda. Eu passei super bem no vestibular. Eu tenho um raciocínio lógico muito desenvolvido. Então, mas eu parei no quarto ano de engenharia. No quarto ano? No quarto ano. E veio pra Curitiba? Vim. Todo mundo pergunta. Sozinha. Você não terminou? Eu falei, antes... Sozinha. Você tinha que idade? Eu tinha 23. 23. 23 anos. Eu me mudei pra cá pra fazer musicoterapia e depois eu fiz a faculdade de educação artística também. Deixou namorar, deixou tudo lá? Ah, não. Nessa época eu não tava namorando ninguém. Você não era na boadeira? Não tinha achado nenhuma... Tinha, tive namorados lá. Namorei um rapaz um bom tempo, o Paulo. Um grupo de jovens também, não. É. Sempre envolvido com a igreja, assim. E aí ele terminou o namoro pra ir pra uma comunidade de vida. Eu fiquei arrasada. Aí depois eu arrumei outro namorado. Agora eu sei porque você veio pra Curitiba. Não, quando eu me mudei pra cá eu não tava namorando, não. Então, assim que eu me mudei pra cá, pouco depois eu conheci uma pessoa, um grande amigo que já era dos projetos de acampamento, que eu vinha pra cá ajudar de vez em quando com o Colégio Marista. E aí a gente namorou um tempo, foi o João. Que depois eu fui madrinha de casamento dele. Olha só! Graças a Deus, fico bem amigo, meu Deus. E aí vim pra cá, com a cara e com a coragem. Sozinha. Procurei trabalho, sozinha. Eu morei bem aqui pertinho, na rua São Francisco. A gente vai passar bem pertinho. Aqui no centro. Me lembro que é a primeira vez que eu vim no supermercado. E a primeira, eu me lembro da primeira compra da minha vida. Não foi o leite, você não ficou lá escondido? Não! Foi aquela, assim, aquele aperto. Porque foi um risco. Minha família, quando eu falei pro meu pai e minha mãe, eles ainda eram casados, meu pai e minha mãe. Quando eu decidi mudar e minha mãe pediu pra eu me esperar, eu esperei um tempo, depois eles se separaram. Então, quando eu me mudei pra cá, eu não tinha garantia nenhuma de sustento. Foi na raça pura, assim, meu pai não tinha condição alguma. Ele me deu a maior herança que ele tinha. Botou a mão no meu ombro e disse assim, minha filha, tudo que eu tenho eu te dou. Vai com Deus. Coragem! E foi assim. E foi assim que eu vim, corajosa mesmo, graças a Deus. Eu não me arrependo uma dúvida. Ziza, você falou da separação dos pais. Nós vamos agora pro intervalo e depois do intervalo você vai contar pra gente. O que aconteceu. Conto. Quem é você? 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 Na sua história, a fé testifica Quem é você? Quem é você? Chegamos, Isa. Chegamos. O que esse lugar diz para você? Muito. Tanto esse lugar, quanto em forma... Toda essa rua aqui? É, porque... Por quantos anos você andou aqui? 19 anos. 19 anos. É uma vida. Vamos entrar, então. 19 anos é uma vida. É uma vida. Eles abriram especialmente para você. Ziza. Solar do Rosário. Estamos no Solar do Rosário. Lugar que você frequentou por longos 19 anos. Uma vida. Longos 19 anos. Uma vida. Estamos nesse palco, diante de um piano, um instrumento musical que diz tanto que acompanhou... Irmão, irmão. Quase uma extensão sua. É. Mas ficou uma pergunta lá no Carlos. Sobre a separação dos teus pais. Sobre a separação dos meus pais. Meu pai é... Se eu espero em Deus que esteja no paraíso. Meu pai foi um homem muito lutador, muito guerreiro. Ele trabalhava com o que? Ele era bancário. Bancário. Sua mãe ainda em casa? Mas começou como a faxineira do banco. Depois se tornou bancário. E minha mãe trabalhava como uma vendedora numa loja que também... Os dois não tiveram estudos, né? Os dois foram muito guerreiros. Quando eles se casaram, foi numa situação ímpar, muito típica da América Latina. Foi porque minha mãe engravidou. E meu pai tinha uns casos lá dele. Tinha uma noiva lá na Bahia. Tinha umas coisinhas dele lá. Então foi um casamento quase que de responsabilidade, né? E meu pai foi um homem muito justo, muito forte. E se esforçou muito para ficar casado até que a gente alcançasse a maioridade. Eu e meu irmão. Mas a gente sabia que ele e minha mãe não se davam muito bem. E essa situação, esse casamento sem amor, sem uma escolha deliberada mesmo... Por quantos anos? Muito tempo. Porque se eu vir para cá... Se eu vir para cá com 23... Meu pai ficou em casa acho que até 20 anos. Ele ficou casado acho que com uns 22 para 23 anos. E a gente sabia que era um homem responsável. Um homem de resposta diante da vida. Mas eles brigavam muito. Eles sofriam muito os dois. E vocês sofriam juntos com ele. Demais. Demais, demais, demais. E eu sempre fui uma filha muito calada. Muito calada. Por isso você parecia tão tímida dentro do público no começo? Eu acho que sim. Retraída, assim. Muito tentando absorver a realidade dentro de mim para depois expressar. E por isso foi o instrumento, minha primeira expressão. Quando começou a história da música católica aqui no Paraná com o Eugênio Jorge. Primeiro encontro de músicos católicos do Paraná com o Eugênio. Eu era pianista. Quando ele compôs... Eis que faço nova todas as coisas. Eu estava tocando para ele compor. Veja, faz tempo. Eu era a moça das teclas. Eu não falava muito. Mas eu compunha. Então, quando as coisas eram muito difíceis e elas eram realmente muito difíceis em casa... Que composição veio desse período? Eu era muito nova quando eu compunha. Eu fazia músicas em função da minha realidade de vida, de uma necessidade muito grande de pôr para fora o que eu não conseguia. Uma maneira de expressar. Eu entrava embaixo do beliche do meu quarto, com o violão virado para a parede, bem escondidinho para ninguém escutar. E foi quando eu fiz essa canção. Nossa. Escondidinho. Esse toque já é conhecido. É. No período, acho que de mais sofrimento na minha casa. É incrível como as pessoas gostam dessa música. Como da dor nasce sempre, né? Sempre. Eu acho que é o artista, né? Ele é o Jacob que se torna Israel. Eu acho que... Dá uma palinha para a gente desse período, lembrando da sua história. Teus dedos tocam o meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Ó Olha a frase Não vou embora de casa do meio daquilo tudo É tua essa hora No meio disso tudo deve ser teu isso aqui Eu preciso nascer de novo Estou nascendo Adorarei Espírito Santo Era um diálogo O Espírito Santo e eu Falei, vamos conversar Então eu dizia pra ele Adorarei Adorarei Espírito Santo Fogo suave Doce hóspede da alma Acho que a segunda parte fala mais Tem também, você fala em espanhol ou italiano? Tem, mas escuta a segunda parte Meus olhos cantam ao chorar Arrependida Ovelha fugida Querendo voltar Eu tinha muita vontade de fugir de casa Eu tinha muita vontade de sair daquela situação toda Eu tinha muita vontade de ter uma vida leve Aprecia o canto que eu te dou Colhe Colhe as palavras Saudosas da alma Sedenta do que eu não via Sedenta de amor Sede de amor Essa música tem em espanhol Adorarei Espírito Santo Fogo suave Abraçador Dulce hóspede da alma Tem em italiano Adorarei Espírito Santo Fogo suave Carodoro Amore Por enquanto Adorarei Mas eu não sei Ainda em três seis São essas três Aquele período foi muito difícil Para você Foi, mas eu acho que foi o período Que mais me estruturou na vida Eu acho que O sofrimento É uma dádiva Depois que a gente passa Olha para trás Com mais Coragem Com luz Você tinha vontade de fugir de casa Deixa eu terminar Deixa eu terminar Eu acho que o sofrimento é estruturante Naquele momento Quando dói A gente só quer sair correndo Quando dói A gente só quer ser livre daquilo Quando dói A gente quer dizer Sai Mas nem sempre a circunstância É suficiente Para a gente sair daquilo É aquela história Do filósofo Que diz que eu sou Eu mesma Com as minhas circunstâncias E eu acho que É, eu acho que Isso mesmo O Tec e Gacê Isso mesmo E eu acho que Não ter podido sair Me fez a mulher corajosa de hoje Acho que o grau O nível de suporte A dor hoje É muito grande Esse foi o seu maior Maior dor Um momento mais difícil Você poderia elencar Não, acho que eu pontuo Três momentos muito difíceis Da minha vida A separação dos meus pais Claro A morte Do meu pai E o meu divórcio Essa O divórcio veio antes da morte Do meu pai Eu acho que o divórcio foi São perdas, né? É E no divórcio A pior perda não foi Do meu ex Meu ex nunca marido Já que foi nulo Mas foi a perda de mim mesma Porque foi um casamento Que você apostou um sonho Eu aceitei no sacramento E errei o marido mesmo Então a escolha foi ruim Mas apaixonada, cega, tola Mas acho que a perda E o estrago Ao redor da decisão Mal tomada Que foi muito difícil De administrar Mas também Quando eu fui pra jornada Trabalhar Quando eu tava ainda Me recuperando De um divórcio E não teve melhor Remédio pra mim Pra eu viver aquilo tudo De esforço da jornada Como diretora musical Dos atos centrais Você sabe A roubada Dificílima que eu vivi Porque era Ter um mapa mundo Em um palco pequenininho Com um milhão de artistas E ao mesmo tempo Que eu não tinha medo De nenhum sofrimento Porque eu tava É aquela história Que a irmã Ágat Virelli Que era fundadora Da congregação Onde eu estudei Ela dizia assim Que um coração humilhado Ninguém pode machucá-lo Ele já está pequeno Então esse coração Aguenta tudo Você já tinha passado Por várias provações É E eu acho que o divórcio Me ajudou nesse sentido Foi super bonito O dia que eu fui cantar Na vigília com o Papa Meu ex-marido Me mandou uma mensagem Que ele era o ex-marido Mais orgulhoso do planeta Foi bonito assim Porque não foi uma Uma coisa litigiosa Foi uma coisa consciente Esse divórcio Foi uma consciência De uma decisão mal tomada Mas o estrago Que aconteceu Na minha vida de missão Na minha vida na igreja Na minha vida profissional Foi muito grande Seu pai adoeceu? Como que foi? Foi De repente E Deus foi tão bom comigo Porque eu nessas viajanças Pelo mundo Você já estava em Curitiba? Não, eu tinha decidido Vim visitar meu pai No dia 5 de abril Eu vim pra Curitiba Eu cheguei em Curitiba Falei Vou pintar meu cabelo E amanhã cedo Vou visitar o pai Ele morreu no dia Que eu cheguei aqui Eu ia fazer uma visita Surpresa pra ele No dia seguinte Nossa Eles estavam separados Há quanto tempo já? Há 20 e tantos anos Já faz tempo 22 anos Eles estão separados Eles não constituem família? Não, ele já estava na quarta Ah, já estava na quarta? Você não teve mais irmãos? Acho que não Eu devo conhecer alguém por aí Em algum momento Mas eu acho que não É Mas graças a Deus Ele e minha mãe Foram grandes amigos E a sua mãe não constituiu Não, minha mãe nunca quis E eles ficaram muito amigos Eles viveram Uma reconciliação muito bonita Muito digna Às vezes ele vinha aqui Pra casa dela em Curitiba Comprava uma calça Que era maior Do que o tamanho dele Ela ia trocar a calça dele Na loja Era bonito Era bonito Era bonito De ver demais os dois Era muito bonito Minha mãe foi uma mulher Muito, muito corajosa No perdão Muito corajosa De quantos anos? Meu pai tinha 73 73 anos Foi um infarto Fluminante Sem esperar completamente Foi uma coisa A gente acha O pai bebia muito Né, padre? O pai bebia muito Então a gente acha Que foi uma mistura Da medicação Que ele estava tomando Pra Pra asma Misturado com bebida Sabe? Então Pelo que a gente viu Ali como ficou a casa dele Na hora do infarto A gente acha que foi isso Porque ele era Professor de futebol Corria todo dia Era muito saudável Né, então Era minha paixão Músico Super artista Assim, era O que ele tocava? Tocava de tudo Tocava cavaquinho Violão Teclado Saxofone Veio dele então Você veio? Veio dele Ah, veio dele Veio dele Dele com força Você chegou a cantar com ele? Em casa só Em nenhum show Ele tinha uma Não sei como dizer isso Mas talvez uma culpa Assim, uma coisa de Respeito pela nossa vida Ele me viu cantar duas vezes Ao vivo Ele me viu cantar Quando eu retomei Minha carreira E ele me viu cantar Na gravação do DVD No Teatro Municipal Quando terminou A gravação do DVD Ele me ligou No Municipal Pensa Ele todo bonitinho Falou que ele parecia Um boneco de bolo Assim, todo engumadinho Ele me ligou Ele não me esperou Para me cumprimentar Ficou todo tímido Ele e minha família Quiseram ir embora logo Porque era um andar De gente Para cumprimentar E ele me ligou E disse assim Fia Se o pai pudesse escolher Uma hora Para morrer Eu podia ser agora Eu, por que pai? Porque eu acho que eu Nunca vou ser tão feliz de novo Como agora Nossa E depois eu nunca mais vi Porque ele morreu Depois da gravação do DVD Então a última vez Que eu falei com ele Foi de cima do palco E aí eu oferecendo A música Eu ofereço para ele Uma música do DVD Uma bossa nova Ele era apaixonado Por samba E essa aqui Vai Fala o ouvido De quem sabe ser Um ombro amigo Para te compreender Que não te julga E sabe te escutar Que não tem pressa E sabe te esperar Vai Sente que o tempo É inteiro teu Sente que a vida Não te esqueceu Teu coração É forte pra amar Eu tô chorando aqui Sente que Deus está A gente vai se recuperar E depois do intervalo Ela vai contar Um momento bonito, tá? Até daqui a pouco Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história a fé testifica Quem é que é você Ziza, você não conseguiu nem cantar o refrão O homenageando seu pai Não, mas é bom, depois você vê no DVD Agora é o momento do risco É amor, né? Elenca então um momento jubiloso da sua vida Um jubiloso sensacional Foi cantar diante do Papa João Paulo II no Canadá Depois de atravessar a missa inteira na chuva torrencial E chegar a tempo de cantar Você lembra dessa do Canadá? Luz do mundo, sal da terra Foi quando eu cantei o hino oficial, a parte em português Depois, momentos... Ai, eu vivi tantos momentos legais Depois cantei pro Papa Francisco Aqui, na jornada 2003 Ali na jornada, na direção musical Foi sensacional Fui cantar na jornada da Alemanha Em 2005 É Ah, meu Deus, eu acho tudo legal As coisas da Oficina Viva, os musicais com os meus alunos Mas tem que, assim, elencar alguns fortes Assim como você falou de alguns momentos difíceis pra você Esses foram momentos fortes? Foram Eu acho que cada projeto, cada disco elenca um momento forte Assim, eu não gosto de pensar que o momento forte, ele é grandioso Mas ele é modificador de rota Eu acho que os discos foram modificadores A primeira vez que você subiu no palco Foi no Raleu de Franca Ah, não, mentira Foi quando eu era adolescente em Moreira Salles Num festival de música sacra Onde eu cantei voz e violão pela primeira vez Só você? E uma música minha pela primeira vez E você lembra dela? Como é que era? Gente, essa é do baú, hein, padre? Ih, lá, mas... Quem é você? Eu lembro do refrão Senhor, enche de graça esse lugar Pra que de amor possa falar E sua graça, sua glória proclamar Ó Pai, faz que eu ouça a tua voz Faz que eu sinta a tua paz Vem abraçar-me Eu não lembro o final Tá mais ou menos assim Mas depois que convidaram... Não, isso é um silêncio Não, mas mais tarde você foi pra mensagem É mensagem em Brasil? Mensagem em 2000? Na época que eu entrei era mensagem em 2000 Era mensagem em 2000 porque o ano de 2000 tava bem bom Quem descobriu você, Ziza? Eugênio Jorge, eu era pianista dele Pois é, mas como que você conheceu a figurinha? Foi assim, o meu amigo Márcio Que hoje mora em Portugal Me chamou pra ir pro estúdio do Azaf Borba Que trabalhava pra Rádio Aliança Lá em Porto Alegre Porque ele queria que eu documentasse Todas as músicas que eu tinha Composto pra ajudar o acampamento juvenil Que era um projeto da Evangelização 2000 Quando ele me levou na rádio e disse assim Grava pra mim as músicas do acampamento E eu fiz a pergunta assim Você quer todas? E ele disse Todas, achando que eram umas três E eu gravei umas vinte e tantas Uma atrás da outra Ele levou um susto e decidiu me levar pra casa do Azaf Borba Um evangélico super conhecido no Brasil Que tinha um estúdio muito bom em Porto Alegre Foi quando a gente decidiu Que ele decidiu, não eu Ele decidiu gravar um disco meu Eu falei, ah, eu gravar um disco Eu nem falava, né? Eu não gravo um disco Que ano era isso? A gente gravou Foi quando eu conheci o meu primeiro arranjador E eu cheguei pro Eugênio Jorge Com um cassetezinho na mão Você lembra o nome? Escuta aí Foi em 94, né? 94 pra 95 E o Eugênio ouviu e falou assim Ah, conta a outra Porque elas não é você cantando Lógico que não E o Eugênio, eu juro que sou eu Lógico que não é você Nunca te ouvi cantar Porque eu só Eu só tocava E eu falei, eu juro que é Ele levou um susto E disse, como assim? Essa mulher canta Essa mulher compõe Ninguém fica sabendo Ele me pediu um final de semana Pra ele ouvir o cassete Depois, nesse final de semana Eu saí de missão com o Dunga ainda Na época da Banda Canção Nova Foi quando o Eugênio me chamou Pra conversar e disse Eu vou assumir seu disco Porque isso aqui É uma coisa que Não tinha mulher que gravasse Naquela época E aí o Eugênio começou a abrir os shows No Mensagem 2000 Meia hora no meio dos shows deles Pra eu poder cantar E foi ele Ele foi meu padrinho E depois disso Depois de um bom tempo Quem me levou pra Paulinas Foi o padre Joãozinho Foi o padre Joãozinho Joãozinho que me levou Me ligou Eu morava aqui em Curitiba Me ligou Daquele seu primeiro disco Que música Foi essa música que você fez Foi Fogo Suave Foi Guardião É Motivo Motivo Respeito Que é o tema Motivo É Eis um motivo Pra eu viver Muito conhecida Ficou muito conhecida Depois Guardião Que o padre Fábio gravou Ficou conhecida nacionalmente Eu andava Só que é do Vinícius Delbianco Amigão meu Você gravou Quando ouvi uma voz Me chamou Você lembra do refrão? Seja sempre o Guardião Das palavras que eu falo E também seja o Pastor No primeiro disco A conduzir os meus passos Até hoje você vive cantando Essas canções O povo pede O povo pede Quando que Aziza fica zangada? Quando eu não sou ouvida É assim? Eu posso falar mais? Quando eu não sou ouvida direito Com o que eu quero dizer Quando eu não sou compreendida E quando eu preciso explicar Uma coisa mais de uma vez Eu me irrito um pouco Quando eu tenho que entrar Já foi pior? Já Já fui muito mais impaciente Muito mais implosiva Do que explosiva Hoje eu consigo dizer as coisas Com ternura De forma muito direta Mas realmente eu nasci Para ser transparente Para dizer tudo Ziza é apelido Ziza é apelido Quem deu esse apelido? Meu pai e minha mãe Porque Ziza era o moleque Mais arteiro da rua E quando eu era criança Né? Eu fiquei parecida com ele E aí eu ganhei o apelido E era tão tímida Não falava E ganhou o apelido de um moleque Foi Minha mãe diz isso Meu pai disse que é porque Ele queria me ensinar A dizer o nome da cantora Predileta dele Que era a Digliola Cincoetti Que é uma italiana E de Digliola Digola Gisola 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 Ziza Mas acho que a evolução Foi muito grande Eu acreditei na versão Da minha mãe Uma grande qualidade Da Ziza Corajosa 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 Muito Não tenho medo Acho que A vida me ensinou Que sofrer faz parte Do caminho Qual foi teu maior desafio? A jornada O Jornada Juventude De longe O meu maior desafio Artístico Humano De habilidades De colocar tudo Que eu sei à disposição Culturalmente Intelectualmente Espiritualmente Artisticamente Eu precisava de tudo Ao mesmo tempo Falar várias línguas Entender de arte Entender de música Ser diplomática Ser justa E ser líder Ser líder Líder de um mundarel de gente Mundarel de produtor Mundarel de artista Existe uma outra Ziza Existe uma outra Ziza Depois da jornada Tem um antes e um depois Sim Amadureceu então bastante Aprendeu muito 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 Eu passei no moinho da vida Amassou bem Eu falei Agora continua a beber Foi mais ou menos isso Foi Foi um moinho da vida mesmo Assim Passei no rolo compressor E aguentei bem E você tão conhecida Teve que ficar nos bastidores Teve que colocar as pessoas No palco Esse lugar é meu Porque com Oficina Viva E todos os meus alunos Todos os musicais Que a gente faz todo ano E eu dirijo os musicais Não vou pro palco Então o lugar de professor O lugar de diretor artístico O lugar de direção geral De tudo que acontece na oficina É bastidor Eu amo bastidor A Celina já fez um programa Quem é você Ela disse que foi você Que descobriu ela Foi Foi na casa dela E disse que ela seria Uma cantora católica Ela falou Eu Ela tinha vergonha também Então você gosta de promover Gosto Gosto Nasci para Acho que eu nasci Pra formar o ser humano Não só pra ser O centro das atenções Mas pra levar as pessoas Ao que é digno de atenção também E gosto demais De chamar as pessoas Pra cantarem comigo Amo dar aula Amo dar curso Amo dizer Por isso que eu acho Que talvez A maior irritação É não ser compreendida Porque eu nasci Pra me fazer compreender Pelo hábito Pela vocação Do ensino também Acho que isso me realiza Então Projetos Projetos Fui convidada Por um cantor circular Que eu não vou contar quem Pra fazer um projeto Em parceria Chamado A Margem do Meio Uma junção De música religiosa Com música popular Tá a caminho Ah Que legal Eu sei que você trouxe Alguma coisa aqui Eu trouxe Presentes pra você Primeiro deles DVD Segredos Gravados no teatro principal Que nós descobrimos Alguns segredos Hoje das vezes Que foi um dos meus Maiores desafios também Quer que a gente ajude a abrir? É nesse aqui Que você cantou Pro seu pai Sim É nesse aqui Que tá agora Se você quer ouvir A música inteira E ver ela cantando Homenageando o pai Tem que ver esse dele É lindo Ele todo bonitinho Na plateia A coisa mais fofa do mundo Tô abrindo esse aqui Não tô nem perguntando Olha só E esse aqui Tem um encate Esse aqui foi gravado No Municipal de São Paulo Isso No Municipal de São Paulo Aí tem poucas imagens Mas aqui tem mais Olha que legal Quem que produziu eles Produção artística minha E do Boi Na direção geral Minha mesmo Padre Fábio cantou comigo Maninho também cantou É maravilhoso Eu adorei Nossa Era você Muito obrigado E você também É escritora menina Você Você Esse é um fruto Do meu trabalho Da visão que eu tenho Do mundo Da internet Do mundo digital Porque eu considero Que é terreno apostólico E eu me comprometi A escrever todo dia E quero dizer em público Que parabéns Pelo seu trabalho Nas mídias As pessoas estão lá É uma praça É um ambiente Nós não podemos ter medo É um ambiente Isso mesmo E tem um texto por dia Que começou Eu comecei na internet E os meus amigos Internautas Começaram a me pedir o livro Porque eu escrevia Todos os dias Eles queriam em casa Então a gente fez Uma seleção de 365 textos Duzentos e poucos A gente coletou Dos melhores da internet E os outros Eu terminei de escrever Baseado no livro Dos provérbios Que legal Um versículo por dia Que sai uma palavra Do versículo Absolutamente prático E aí eu desenvolvo É pra viver Pra ajudar a viver Todo dia Pra ficar Aliás Pra ficar As pessoas acham Que isso aqui é microfone Não é É uma caneta Ziza Por favor Olha Para o meu querido E corajoso amigo Padre Anísio Com todo amor Olha que delícia Assinar pra você A Ziza Sapeca Todo seu Escritor Ah é verdade A caneta do bolso Que não é microfone É aquilo Mais alguma coisa Da Ziza Ainda? A Ziza ama Trabalhar na Oficina Viva Multiplicar talentos Encontrar gente Muito talentosa Assim como você Veio lá do interior Absolutamente Eu não sou o centro Você está descobrindo Muitas pessoas Absolutamente Eu não sou o centro Da minha vida Nem quero que a minha arte Seja o centro Da minha vida Estou encontrando Muita gente Com a qual eu estou Dividindo a vida Ela dá sentido Para a sua vida E você ajuda A encontrar sentido Para a vida dos outros E está se tornando Uma família gigantesca Eu acho que isso É o que me põe de pé Me dá força Me dá ordem Na vida Me dá equilíbrio artístico Equilíbrio humano E eu amo esse trabalho E agora apresentando Programa de TV também Que é o virtuoso Também apoiado Pela oficina minha Para mulheres Para mulheres Ziza Faz muita arte Você é muito arteira Aquela Ziza E o bonagem É verdade A minha mãe tinha razão Eu acho que a sua mãe Tinha mais razão Que o seu pai Minha mãe profetiza De primeira Ziza Você é muito mais Do que aquilo Que a gente conheceu hoje Mas também é tudo Daquilo que você falou Muito obrigado Pela sua participação Especial No nosso programa Eu que agradeço Muito Quem é você Continue crescendo Que continue crescendo Muito Estamos sempre em construção Estamos Eu quero gravar um Quem é você com você Todos querem Ziza Querido Deus lhe abençoe Imensamente Amém A você E todo o seu ministério Amém Muito obrigado E todos aqueles Que trabalham com você É uma galera É uma galera Tem que ter bons assessores Achei Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Com a Ziza Fernandes Nós aprendemos A sermos mais corajosos Não importa de onde viemos Se é do interior Ou do centro da cidade O importante É não perder a coragem Eu sempre me pergunto Quem sou eu Quem é você? Eu só trata Com quem você Trata Com quem você O erro do outro Não te justifica Suas escolhas Definem você Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você?